Aqui para mostrar um pouquinho da variedade de trabalhos que um taxonomista pode ter. A gente tem que pesquisar em livros muito antigos, de vez em quando. As análises anatômicas são muito importantes. Aqui, por exemplo, tem anatomia de folha, microscopia de luz. E aqui, microscopia eletrônica de varredura, por exemplo. Análise de cromossomos também são muito importantes. Um pouco de sequência de DNA também, aqui para um único gene. Aqui o saudoso professor João Semir lá, identificando umas plantas no herbário. Deixa salgades, né? Sim, sim. Faz muita falta. E aqui, por exemplo, uma crembléia no campo. A parte do campo é tão importante quanto a parte de laboratório. Não tem parte que não seja importante aqui, porque a gente aprende com todas elas.